Seis da tarde, estamos aqui em Peniche, nos estalers navais. Já estamos a fazer muita coisa no barco, já tirámos o motor, já estamos ali a retirar o último pecado da quilha. Todo o interior do barco já foi retirado, toda a parte de tralha, de comidas, de peças. E a fase em que estamos agora é fazer orçamentos de muita coisa, é encomendar muita coisa. Temos muito pouco tempo para fazer muito trabalho. Estamos a... faltam 55 dias para pormos este barco na água, num cenário ideal. Por acaso não sei exatamente que data é que isso diz e temos mesmo que dar o nosso melhor. A CIDADE NO BRASIL